E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Como vocês têm pedido, Anderson, grava vídeo de Audi. Que tal vocês hoje conhecerem esse aqui, ó? Audi TTS Competition Package. Mas pra poder fazer esse vídeo aqui, eu tô com um amigão que trabalha aqui na loja, que é o Leo. Aê! Prazer, galera. Bem-vindo aí, Audi só falando. Aê, tamo junto. E ele vai estar me ajudando nesse vídeo aqui pra que eu possa estar falando um pouco mais sobre o carro, falando de alguns detalhes que são importantes. Então não esqueça, desde já, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e aguarde que nos próximos dias vai ter o vídeo do Audi R8. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bora lá, então, pessoal. Curte só que máquina. 2020 Audi TTS Coupé. Olha que máquina mesmo, gente. Esse carro vem com motor 2.0, turbo, 298 cavalos e tração integral nas quatro rodas. Olha aí, esse farolzão mete medo por onde passa, né? Lembrando, nos próximos dias eu vou estar fazendo um vídeo também pra vocês mostrando o novo Audi R8 2020, tá? Quero que vocês comentem também quanto tá custando um carro como esse aí no Brasil. Olha só, ele vem com LED dinâmico. Essas fitinhas aqui deixam o carro mais legal ainda, né? Curte só. Que máquina, gente. Sensores na frente e atrás do carro. E outro detalhe aqui da Audi que chama muita atenção é essa grade gigante aqui. Olha que coisa linda, gente. TTS. Tem outra versão também que é a TTRS, que tem um pouco mais de detalhes no carro. Até tô aqui com o Léo. E o que é a diferença na TTS e pra TTRS? O TTRS. O TTRS ele vai vir com 400 cavalos, o motor 2.5, 5 cilindros, tá? E vai vir com mais potência. O 0 a 100 dele vai estar na casa dos 3 segundos. 3.7 pra ser mais preciso. E o carro é um pouco mais agressivo. Então ele vai ter freios maiores, um motor mais forte, uma roda mais larga, com pneus mais largos também, e uma suspensão mais definida pra corrida. É um carro mais de pista. Então se vocês quiserem ver esse outro modelo, é só vocês comentarem aqui embaixo que eu retorno aqui e gravo pra vocês. Olha só. Ele já vem com um pacote que é esse aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês. Competition Package. Que custa 3.100 dólares a mais. Pra ter onde ele vem com uma roda diferente. Já como vocês estão vendo aqui. Olha que coisa linda, gente. Roda 20. Tamanho aqui do pneu, 225, 30, 20. As pastilhas de freio. Pastilha não. Aqui as pinças, vermelhona. Olha aí que charme que dá pro carro. É aí. Que pisca integrado nos retrovisores. Esse tom de preto é lindo, gente. Fala sério. Olha só. Que máquina. Mais um detalhe aqui que deixa o carro com a cara mais esportiva. Esse prata no meio do pretão. E a traseira. É aí. Quatro escapamentos. Todos eles são ativos, tá? Aqui tem alguns carros que eles não são ativos. Mas esse caso aqui, ele é ativo às quatro. E aí. Sensores aqui na traseira. E o TTS. Dando aquele charme aqui. Já que vocês pediam tanto áudio. Tá aqui. Tem um aerofólio grandão. Fora, fora. Lindaço. Olha só. Aqui seria tudo em LED. É, né? Só conferindo aqui. Eu tô com o apoio aqui do Léo. Que já conhece bem o carro. Ele trabalha aqui na Audi. Então ele tá me dando esse apoio. Quero fazer esse videozinho aí pra vocês. Como eu já tinha pedido, né? Olha que coisa linda. Obrigado, Léo. Obrigado. A sério. Vou mostrar agora a parte interior pra vocês. E aí. Acabamento todo de primeira. Audi é Audi, né? E aí. Fibra de carbono. Aqui você pode ver tudo em soft touch. Aqui é alcântara. Couro. Costura vermelha. E aí. Que charme dá no carro, né? Sistema de som Bang. Of... 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 Como é que seria a pronúncia disso aqui? Vamos ver se tá fera mesmo, Léo. Chama aqui de B&O. Bangalow, sir. Bangalow, sir. Eita. Olha que máquina, gente. Carro lindo. E agora já aqui na parte interior. Vamos conhecer. Olha só. Que coisa linda, gente. Painel todo digital. Lindo. Maravilhoso mesmo. Tá deixado demais nesse carro. E aqui nós temos alcântara também no volante. Couro. Costura vermelha aqui. E o tracinho vermelho aqui pra dar aquele charme a mais. S também segue aqui no volante. Controles aqui de comunicação com o celular. Comandos de voz. Aqui controle do GPS e outros itens que você vai ter acesso aqui do menu. Ele não tem uma segunda tela aqui. Similar a Lamborghini. Também tem alguns modelos que ele não vem com a tela aqui. Somente com a tela central. Onde você pode ter mais foco no que você está fazendo. Na direção, controlando o GPS e tudo. Sem estar perdendo pontos de visão. Aqui função de farol automático. Ah, sensor de chuva. Depois eu mostro pra vocês o motor na sequência. Olha aí que máquina, gente. Muito bonito. Aqui temos o ar-condicionado digital. E olha onde é que ficam os pontos aqui de informação do ar-condicionado. Tudo ao centro. Muito bonito, né? E aqui também segue em fibra de carbono. Lembrando, esses detalhes aqui a mais que vocês estão vendo. É um opcional. E eu vou estar falando o valor desse carro já com todos os opcionais incluídos, tá? Olha aí. Que controle de som. Olha que diferente. Aqui, do lado da transmissão. Transmissão automática. Sistema de rádio que você controla nesse ponto aqui, ó. E aqui tem outras configurações que você faz ali da tela, ó. Nesse caso aqui tá no modo GPS. E por isso tá controlando o modo GPS. Mas pressionando aqui menu, ele já vai pra cá. Onde você pode configurar, tipo, rádio, informações do veículo, tudo mais. Aqui nesse botãozinho de centro aqui. Freio de mão. E aqui tem um porta-trecos. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só. Tchadinha! Porta-trecos. Tipo assim, pra você botar mais um copo, caso você queira. Tem um porta-copos também. Aqui é uma coisa legal. Fala aí pra nós. Aqui tem um sistema wireless de carregar o celular. Boa! Isso é importante demais nessa época, né? E USB também. Aham. Uma entrada auxiliar. E dois USB aqui. Ah, perfeito. Então vai melhor aqui, ó. Olha só. Isso é que faz toda a diferença, né, Léo? É. O cara pode colocar o celular e carregar. Carrega e faz o CarPlay wireless também. Ah, é? Direto? Sem precisar de conexão de fio, né? Exato. Uau! Nossa, muito top. É isso que você desativa as funções do sensor de estacionamento, né? Sim. É aqui, ó. Do outro lado. Isso aqui é uma talinha também? Ah, é aquecimento do banco. Exatamente. Você pode aquecer aqui. Tem três níveis. Sim. E aqui você abre e fecha, né? É. Aí. Porta-luvas. Lembrando, um carro zero quilômetro. Ou melhor, zero milhas. Quatro. Olha que top. E olha os bancos, gente. Perfeito. Muito lindo. Tudo em couro. Esse couro aqui... Napa Valley. É Napa Valley? É. Pois é. Isso quer dizer. Diferente de couro. É uma Napa especial. É, exatamente. Com diamond stitch, né? Que chama aqui. Sim. Esses desenhos aqui que é feito. É um design, na verdade, de costura, né? Isso. Isso aqui é legal. Eu tinha na minha BMW. A gente pode regular nos botões ali pra dar um pouco mais de conforto aqui nas pernas. Ah, isso aqui é só com controle. Ah, tem um botãozinho aqui, ó. Isso. Aí. Então dá um pouco mais de conforto quando você tá fazendo uma direção mais longa. Se você tem a perna mais longa ou mais curta, no meu caso, você pode regular ela pra que tenha um pouco mais de conforto na direção. E como é que é a parte de espaço na traseira? Eu vou estar mostrando isso pra vocês agora. Então vamos ver como é que é o espaço aqui atrás. Tem essa fitinha aqui, ó. Que eu só puxo. E, ó. Esses detalhes vermelhos aqui também são desse pacote que ele já vem equipado, né? Petition Package. Exatamente. Caso contrário, é um preto piano normal. Você pode pedir tudo diferente também, é. Ah, pode personalizar isso também? Você pode personalizar. Pode vir com a costura azul e fazer a lateral azul também, amarela. Então pra quem é gremista, eu pediria em azul. Quem já for flamenguista ou do internacional, vai pedir vermelho. Vamos ver como é que é a questão de espaço. Mas, lembrando, esse aqui é um carro que a ideia dele não é um carro pra ser pra família, sabe? Pra você andar por aí com um grupo de pessoas e tudo mais. A ideia dele é ser um carro esportivo que tem um a mais. Que é espaço pra mais duas pessoas no banco de trás. Lembrando, tem 1,72m. Aqui eu tenho, como vocês veem, o espaço quando se fecha. Acaba sendo pouco aqui pra perna. Porém, dá pra carregar duas crianças aqui atrás tranquilo. Até tem a impressão que tá um pouco mais confortável do que o Mustang. Segue na questão de espaço nos bancos traseiros. Ó, aqui tem uma gradezinha pra você guardar alguma coisa. E aqui atrás, segue no acabamento como na frente, ó. Preitinho. Carro lindo, gente. Muito bonito mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês como é o capô e também como é o porta-malas dele. Pressionando e levantando. Olha só. Isso eu acho muito legal. Quando abre aqui o porta-malas, ele sobe tudo isso aqui, né? Dá um design legal pro carro, né? Tá legal mesmo. Sim. Olha só. Tem um espaço bom, cara. Muito bom mesmo. Não imaginava que tinha tanto espaço assim de porta-malas como ele tem. Esse aqui pra cobrir, né? Sim. Nossa, cara. Não tem pneu, né? Então ele vai ter uma bomba. Ah, e como é que é? Ele é uma bomba? Esse aqui, na verdade, até veio já. Agora mudou. Ah, certo. Tem um desses que não vem o step. Ele vem uma bombinha. Hum. Esse tem aquele fininho. Sim. Que é o sol provisório. Isso. Aí. Ah, mas acaba sendo até melhor, né? É. Pra não ficar muito espaço e peso, né? Claro. Aqui uma saída 12 volts. Tá aí. Então, achei bastante espaço. Os bancos aqui de trás, dá pra rebater? Dá. Ah, então dá pra carregar mais coisas, então, também. Aí, ó. Quem tá perguntando, já tá mostrando pra vocês, ó. Ah, agora sim. Tem bastante espaço, ó. Dá pra fazer uma viagem bem tranquila. Comprar bastante papel higiênico nessa época do vírus. Nunca vi, né? Se tiverte tranquilo. Vai, muda, troca de volta e volta pra casa. Sim. Olha só, gente. Que máquina. E agora eu vou mostrar a outra parte que eu não posso esquecer de mostrar nesse carro, né, gente? Que é a parte do motor. Vamos dar uma olhada como é esse bichinho aqui que tá por baixo desse capô. Olha só. É um charme, né? Fala sério. Vamos vendo aqui. É o botão aqui. Tá aqui. Opa. Aqui com a mão só. Tchadã. Ah, perfeito. Não preciso nem utilizar a varetinha. Motor TFSI. Olha aí. Uns 298 cavalos ficam aqui, gente, ó. Olha a coisa linda. Design lindo demais. Esse motor aqui, ele é muito diferenciado de um outro carro da Audi que eles fabricam? É um motor feito direto pra esse modelo ou não? Ele é. Ele vai ser o motor, mesmo motor 2.0 que você vai encontrar no A5, no A4, porém, ele é otimizado pra ter mais performance, né? Ah, certo. Então, ele vem com mais... Ele tem uma turbina maior também. Uhum. A turbina do TTS é um pouco maior, que se chama IS38. Uhum. Ele vai, ele desce 300 cavalos nesse motor 2.0 aí. Sim. Nossa, o motor muito bonito. Você pode notar aqui que a bateria dele não é aqui, ó. Sim. A bateria desse carro é no fundo. Certo. Justamente pra ter uma melhor distribuição de peso. Legal. Nossa, é todo pensado, né? Carro lindo, gente. E agora é uma parte que é importante vocês saberem quanto que tá custando essa máquina aqui. Vamos ver. Olha só. Lembrando, ele tá com opcionais, tá? Ele tem duas partes aqui de opcionais, que é o Competition Package, 3.100 dólares a mais. E aqui, ó, o Technology Package, 2.800 dólares a mais. Modelo 2020 Audi TTS Coupé 45 TFSI 4. E uma coisa que é importante que eu não posso esquecer de falar. Consumo, ele faz 23 na cidade e 29 na highway. Então é um carro muito econômico, pela potência que tem. E o valor dele seria esse aqui, ó. 62.690 dólares. Sendo que o valor base é 54.500 dólares. E aí, o que vocês acharam da máquina? Top demais, gente. Apaixonado por esse carro aqui. E eu tô deixando todas as informações de contato do Leo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Cara, obrigado mesmo. Como é o nome da loja aqui pra quem quer conhecer? Audi Saffer Orlando e a gente fica em frente ao Millennium Mall. Então tá aí. Gente, agora e até os próximos dias que o vídeo do R8 tá chegando aqui pra vocês. Tamo junto. Não esqueça do seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Valeu. E olha só, vamos terminar bem aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.